E felizmente existe sim um local onde você pode clicar para visualizar a sua senha do Instagram que você esqueceu. Como você pode ver, onde eu clico aqui nesse olhinho, ele mostra a minha senha. É claro que eu vou estar desfocando a minha senha aqui no vídeo, mas eu consigo visualizar a minha senha, inclusive aqui o meu nome de usuário do Instagram. Isso se dá porque o seu celular, juntamente com a conta Google, salva as senhas que você digita para fazer login em sites e em aplicativos como o próprio Instagram. Então tente agora parar de olhar para o meu implante capilar e foca só no tutorial. No seu celular aí você vai nas configurações dele, abre as configurações do seu telefone e aqui dentro de configurações você vai vir até a opção de Google. Todo celular Android tem esta opção. Detalhe, para iPhone também funciona, mas é outro passo a passo, é outro vídeo que eu já ensinei. Vou deixar link para ele no final deste vídeo aqui. No Android então você vai procurar aqui a opção de Google, nas configurações e agora você vai clicar aqui em gerenciar sua conta. Se atente é o seguinte, a conta de e-mail que está vinculada com o seu celular. Caso você saiba que a conta de e-mail do Google que talvez tenha salvo a sua senha, seja outra conta do Gmail, você pode estar adicionando essa conta aqui, tá? Adicionar a conta de e-mail e você pode estar alterando. Como eu uso essa conta de e-mail aqui para tudo, eu sei que as minhas senhas estão salvas e vinculadas com essa conta do Gmail aqui. Então clica aí em gerenciar sua conta do Google e agora você vai rolar estas abas para a esquerda até chegar na opção de segurança. Clique em segurança e nesta tela você vai descer, 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 até encontrar a seguinte opção. Vou continuar descendo aqui e vamos lá. Olha aqui, gerenciador de senhas. Está vendo esta opção? Você vai clicar aqui em gerenciar senhas. Agora aqui constarão todos os aplicativos, sites que você logou e que o Google salvou a sua senha. A sua missão aqui agora é encontrar o aplicativo ou o site do Instagram. Como nós podemos ver, aqui está o Instagram. Vou clicar nele. Como nós podemos ver, aqui está o nome de usuário. E aqui se eu clicar nesse olhinho aqui, eu consigo visualizar a minha senha do Instagram. Se você conseguiu recuperar a sua senha aí, comenta qualquer coisa aqui embaixo relacionada ao meu implante capilar só para descontrair. Mas então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo também te ajudou. Até a próxima então e valeu!